Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Simone Ávila, eu sou professora de Química, sou mestre e doutora em Química também, atualmente tenho dedicado meus estudos a partes de Neurociência, principalmente em relação à Neurociência Aplicada à Educação, sou criadora do canal The Best Professor Química para Universitários, então talvez alguns de vocês conheçam um pouco do meu trabalho aí pelo YouTube. Então hoje eu trouxe uma palestra aqui para vocês, para a gente falar a respeito de como que nós podemos ensinar Química de uma forma mais significativa para o aluno. E aí eu quero discutir um pouco com vocês a questão da prática das metodologias ativas. Então para a gente iniciar essa apresentação, eu coloquei essa pergunta, por que que a gente precisa falar de metodologia ativa no ensino de Química? Por mais que nós não tenhamos ainda definido o que vem a ser a metodologia ativa, o próprio nome já dá uma ideia, né? Ou seja, nós vamos falar de métodos de ensino que de certa forma vão colocar o nosso aluno numa forma ativa e não numa forma passiva, tá? E qual a importância da gente falar sobre isso? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa apresentação, da gente entender por que que é importante a gente colocar o nosso aluno numa forma ativa, fazer com que ele saia da passiva e entre numa forma ativa. Então é nesse ponto que eu quero começar essa apresentação de hoje. Aqui eu coloquei para vocês a base nacional comum curricular, né? Da nossa educação aqui no Brasil e eu coloquei para vocês as competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias para o ensino médio. Ou seja, é nesse sentido aqui que a Química como ciência vai se encontrar. Então eu gostaria de ler aqui um pouquinho com vocês essas três diretrizes. Eu até grifei algumas palavras para que vocês possam entender aqui um pouquinho. Então a primeira, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em um âmbito local, regional e global. Pessoal, nessa primeira diretriz eu grifei aqui, ó, propor ações. Quando a gente fala de ações, né, eu preciso entrar em prática, né? O próprio nome já fala, eu vou propor uma ação. Então a ação é algo que vai me levar à prática, é algo que está totalmente relacionado a uma situação ativa e não passiva. Ou seja, o aluno, ele não vai mais ter aquela formação teórica. Ele precisa de uma formação, é lógico que teórica, para sustentar o conhecimento dele, mas ele também precisa começar a aplicar esse conhecimento a pôr em ação, tá? O item 2, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do Cosmo para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar em defender decisões éticas e responsáveis, né? Ou seja, saber interpretar e fazer previsões de modo que as nossas decisões para projetos futuros sejam feitas de modo responsável. E o 3, investigar situações, problemas e avaliar a aplicação do conhecimento científico e tecnológico e suas aplicações no mundo. Só essa primeira parte, pessoal, trabalhar com situações, problema. O aluno tem que ser capaz de investigar situações, problemas e avaliar, né, o conhecimento científico aí como uma ferramenta para estar resolvendo situações, problemas. Quando a gente fala em situação problema e resolver problema, isso é algo totalmente ativo. Eu não tenho mais aquele aluno teórico, eu preciso formar pessoas que entrem em ação, né, que saiam desse modo passivo. Então, só para a gente continuar, utilizando procedimentos e linguagens próprias das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados. Em diversos contextos, por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu chamo muita atenção nesse item 3, porque aqui, quando a gente fala em utilizar o conhecimento para estar resolvendo problemas, isso é algo totalmente prático. Eu saio do conhecimento teórico e realmente entro em ação. E outra coisa que eu acho super importante também da gente ressaltar é que o aluno, ele precisa saber se comunicar por meio de diferentes mídias sociais e tecnologias digitais. Ou seja, nós também temos que utilizar recursos da internet, recursos digitais, utilizar a tecnologia com o nosso aluno, porque essas ferramentas vão ser fundamentais para que ele aplique isso no dia a dia dele. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, são diretrizes que estão nas nossas bases, são competências que estão na Base Nacional Comum Curricular, no BNCC. Ou seja, nós precisamos desenvolver essas competências no nosso aluno. E para que isso seja possível, a gente precisa trabalhar de um modo mais ativo e, além de tudo isso, utilizando tecnologias e recursos digitais. Algumas universidades têm solicitado até os trabalhos de conclusão de curso, TCC, no formato de vídeo. Não que isso seja uma obrigação, mas fazer com que o aluno saiba se comunicar, gerar conteúdo por meio das mídias digitais, de vídeo, de textos, de post, isso também faz parte da formação aqui do nosso aluno do século XXI. E tudo isso, se vocês resumirem, se vocês analisarem, refletirem sobre essas três competências, vocês vão ver que ela envolve um aluno ativo e não mais passivo. Aqui eu coloquei também outros pontos que eu achei importantes da Base Nacional Curricular Comum, que é a questão, eu até grifei essa frase, e mais que garanta aos estudantes ser protagonista do seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Dois pontos, duas palavras que estão em negrito aqui, que é super importante a gente ressaltar. O aluno hoje, ele precisa ser protagonista do seu próprio processo de escolarização, ou seja, é ele que vai criar, é ele que vai entrar em ação, você ser protagonista, é você estar em ação, é você estar no modo ativo. E a gente também precisa ajudá-los a definir o projeto de vida. Então, são dois pontos hoje que estão inseridos na BNCC, que os professores precisam trabalhar isso com os nossos alunos, que é a construção do projeto de vida dele. O projeto de vida dele já está relacionado com essa característica dele ser protagonista da sua história, ou seja, ele vai construir sua própria história de vida, o seu projeto, seja no âmbito escolar, profissional, né? Então, a construção do projeto de vida, a definição do projeto de vida, e a questão do ser protagonista, já são propósitos de tornar esse aluno um ser ativo, e não mais um ser passivo, tá? Então, isso que eu mostrei para vocês agora, já sustenta que a nossa própria base nacional curricular comum, ela já nos diz que o aluno precisa atuar de modo ativo, tá? E agora eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho de neurociência, para que vocês entendam como que o aprendizado, ele efetivamente acontece. E vocês vão perceber que o nosso próprio cérebro, a maneira como nós aprendemos, precisa de uma pessoa ativa, né? É o fato de você entrar em ação que vai levar ao aprendizado. Então, eu fiz aqui um resumo para que vocês entendam como que o aprendizado, ele acontece, isso do ponto de vista de neurociência, tá? Então, eu fiz uma analogia aqui para vocês, como se nós tivéssemos um computador. No computador, a gente tem o HD, que é uma memória de alta capacidade e uma memória definitiva. E a gente tem a memória RAM no computador. Então, se eu estou aqui fazendo um trabalho no Word, digitando alguma coisa, o que acontece? Acabou a energia. Se eu não tiver salvo o meu material, consequentemente eu vou perder, tá? Por quê? Porque a memória, né? Se eu não tiver salvo de uma maneira definitiva, eu estou utilizando apenas a memória RAM do meu computador, que é uma memória de baixa capacidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, a memória provisória. Acabou a energia, eu perdi todo o material, tá? Para que eu tenha esse material salvo de um modo definitivo, eu tenho que ir lá, salvar como, e aí eu transfiro esse arquivo para o HD do computador. O nosso cérebro, ele tem duas regiões, que é muito característico, muito semelhante à memória de um computador. A gente tem o córtex cerebral, que é essa região maior aqui, mais externa, que funciona como o HD, ou seja, uma memória de alta capacidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, uma memória definitiva. Então, aquilo que vai para o nosso HD não vai para o esquecimento, né? Aquilo que vai para o nosso córtex não é esquecido, tá? E a memória RAM, né? A nossa memória RAM é o que nós chamamos de sistema límbico, ou seja, é uma memória de baixa capacidade de armazenamento e que, de certa forma, ela é provisória. Então, algumas informações que estão no sistema límbico pode, sim, ir para o esquecimento. E como que a gente tem, na realidade, né? Como que as informações são armazenadas no nosso cérebro? Tudo aquilo que a gente tem contato durante o dia, tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, vai sendo armazenado no meu sistema límbico, tá? Então, acordei, liguei a televisão, peguei o celular, conversei com alguém. Tudo isso, pessoal, é informação, tá? Seja uma conversa, uma mensagem que você leu, uma reportagem, uma notícia na TV, um programa de rádio, tudo aquilo que nós vemos e que nós ouvimos ao longo do dia fica armazenado no nosso sistema límbico, tá? E aí, o que acontece? Chega no final do dia, começa a bater aquele cansaço, tá? A gente começa a sentir sono. O sono, ele é um cansaço mental. Eu gosto muito de reforçar isso. Quando a gente tem um cansaço físico, não necessariamente eu preciso dormir. Eu posso até deitar, relaxar o meu corpo, mas não que necessariamente eu preciso dormir. Quando que eu necessito dormir? Quando o meu sistema límbico, ele já atingiu o seu limite de armazenamento de informações, tá? Então, a gente começa a sentir o sono no final do dia, significa que o sistema límbico, ele tá saturado de informações e ele precisa ser regenerado, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente ouve, né? Vai ficar armazenado no sistema límbico. E quando esse sistema límbico, ele atinge o limite, a gente precisa resetar essa memória, né? Então, eu vou regenerar. E isso acontece durante o sono, tá? Enquanto nós estamos dormindo, as informações que estão no sistema límbico, elas são apagadas, né? Ele vai ser regenerado. Então, tudo que tá aqui, tá? Acaba sendo resetado. Então, aqui eu já chamo uma atenção, né? O sono é extremamente importante no processo de ensino e aprendizagem, tá? Uma noite de sono bem dormida vai fazer toda a diferença e vocês já vão entender por quê, tá? Bom, você estuda só no dia da prova. Vamos pegar aquele aluno que ele estuda exatamente no dia da prova. O que vai acontecer? Se ele estuda em cima da hora, as informações vão ficar armazenadas no sistema límbico. Vamos supor que eu tenha uma prova hoje à noite, tá? Acordei cedo, estudei o dia inteiro, tá? O que aconteceu? Todas aquelas informações que eu tive contato ao longo do dia ficaram armazenadas no sistema límbico. E o fato dessas informações estarem no sistema límbico, quando eu chegar à noite e eu vou fazer a prova, muito possivelmente eu vou ter uma nota muito boa, eu vou ter notas excelentes. Por quê? Porque esse conteúdo, ele tá fixado no sistema límbico. Eu não dormi ainda. Enquanto eu não dormir, o sistema límbico não é regenerado, tá? Só que se a minha informação, ela ficar armazenada exclusivamente no sistema límbico, não tem aprendizado, pessoal. Simplesmente você decorou, ok? Porque isso vai para o esquecimento. Eu costumo dizer assim, se você quer saber se o seu aluno realmente aprendeu, dá uma prova para ele do conteúdo daqui a um, dois anos. Se ele acertar, ele aprendeu. Se você dá uma prova num período muito próximo que ele teve acesso à informação, pode ser que essa informação esteja retida apenas no sistema límbico. Isso não garante aprendizado, tá? Então, o que que acontece? As informações que elas estão no sistema límbico, elas são apagadas enquanto a gente dorme. Então, se de manhã você pegou o livro, leu, fez a revisão dos exercícios e tudo mais, você estudou em cima da hora, aquele conteúdo, ele tá ali fresquinho na sua memória. E pode ser que você realmente vá fazer a prova nesse mesmo dia e tenha notas muito boas, tá? Então, notas em si não é sinônimo de aprendizado, a não ser que você aplique uma prova para o seu aluno daqui a um período longo, né? E eu acho interessante que tem pessoas que elas fazem a prova hoje, tiram uma nota excelente, na semana que vem ou no dia seguinte, ela já não lembra mais das respostas que ela colocou para resolver aquela prova. Isso é um exemplo de uma informação retida exclusivamente no sistema límbico. A pessoa dormiu, apagou, ela já não lembra mais daquele conteúdo com a mesma intensidade. Quando a gente dorme, o que que acontece, tá? Os estudos do sono, eles tiveram aí grande impacto, né? A partir da invenção aí do eletroencefalograma, que é um exame que mede a nossa atividade cerebral, né? Por meio de uma atividade elétrica. Então, nós temos momentos de sono profundo, tá? O que que é um sono profundo? O meu cérebro não tem atividade elétrica. E a gente tem momentos de alta atividade elétrica, né? Que são esses pontos aqui, onde mostra o sonho. A atividade cerebral intensa, ela é característica do sonho. Então, por meio do eletroencefalograma, hoje a gente consegue mapear, a gente consegue medir toda a atividade elétrica do nosso cérebro durante o sono. E nós temos alguns ciclos de sonho, né? O sonho, ele é conhecido como sono REM, tá? Esse sono REM, ele tá relacionado com o movimento dos nossos olhos, né? Existem algumas alterações que ocorrem, tá? No nosso corpo, enquanto a gente tá sonhando, tá? E basicamente, no processo, né? No que nós conhecemos como sonho, é quando o nosso sistema límbico, ele tá sendo regenerado. Então, o nosso cérebro, ele tá em intensa atividade. A gente tem só um relaxamento corporal, mas o cérebro, ele tá em intensa atividade. Então, essas informações aqui, elas vão ser apagadas do sistema límbico, tá? E o que que acontece? Parte dessas informações, elas são apagadas de modo definitivo, tá? Ou seja, vai literalmente para o esquecimento. E outra parte dessas informações, elas vão para o córtex cerebral, tá? O que for para o córtex cerebral, vai sim ser convertido em aprendizado. Então, se alguma informação, e a gente já vai falar por quê, for para o córtex, aí sim você aprendeu, e o aprendizado, ele é alcançado. Então, a gente tem que fazer a informação ser fixada no córtex cerebral, tá? E isso vai acontecer durante o processo, né, durante o sono. A grande questão é, quando essas informações, elas vão para o córtex cerebral, nós temos a reconfiguração das nossas redes neurais. E a partir daí, o conhecimento começa a ser alcançado. O nosso cérebro, na realidade, ele é constituído de água e gordura, e a gente tem os neurônios, que são as células nervosas, tá? Durante o sono, as informações que vão ser transferidas por córtex cerebral, ocorre, né, a reconfiguração dessas redes. E aí, nós vamos formando várias ramificações aqui, que vai dar origem à informação recebida, tá? E o que eu gosto de ressaltar nisso é, por que que a informação vai ser transferida por córtex cerebral e ela não vai ser deletada definitivamente, né? Pensando no computador, por que que não vai pra lixeira e a informação foi pro HD? Por que que isso acontece? Duas coisas fazem com que a informação seja transferida por córtex cerebral. Uma delas é a emoção, tá? Sempre que uma informação chegou até você e gerou alguma alteração emocional e as emoções estão relacionadas com os neurotransmissores, enfim, né, só de falar de emoção, a gente tem uma outra aula de química aqui das emoções, que também é muito bacana. Mas, sempre que você tem uma alteração emocional, seja positiva, nossa, fiquei muito feliz, muito contente, como negativa, gerou uma tristeza, isso vai levar, né, isso é uma indicação pro seu cérebro de que aquela informação ela é importante e ela vai ser salva no córtex cerebral. Muitos de vocês, né, devem se lembrar exatamente do que vocês estavam fazendo, por exemplo, no dia 11 de setembro, né, quando aconteceu os atentados das torres gêmeas nos Estados Unidos. Possivelmente, vocês se lembram do que vocês estavam fazendo quando recebeu a notícia do atentado. Por quê? Porque é uma notícia que mexe com as nossas emoções, tá? Então, muito cuidado, né, lembra que eu falei pra vocês? Tudo que a gente tem acesso ao longo do dia, tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto, automaticamente, vai pro meu sistema límbico. Se eu assisti uma reportagem trágica, se eu vi uma notícia trágica, isso, quando chegar à noite, mexeu com a minha emoção, consequentemente, vai pro córtex cerebral, tá? Então, é uma informação que vai ser fixada. Então, tudo que você, toda notícia que chegou pra você que envolveu emoção, vai pro seu córtex cerebral, não vai ser esquecido, vai se transformar num conhecimento adquirido, tá? Bom, pensando nas aulas, normalmente, as nossas aulas não são das mais emocionantes possíveis, tá? Se o professor, ele chegar na aula e ele contar uma piada pra vocês, não significa que esse conhecimento vai se transformar em aprendizado. Por quê? Porque se ele contou algo que fez vocês darem risada, aquele conteúdo da piada que levou a esse estado emocional não vai ser esquecido, você não vai esquecer a piada. mas se essa piada não estiver atrelada ao conteúdo da aula, acaba sendo insignificante, você vai lembrar só da informação que fez você dar risada e não da aula, tá? Então, assim, a gente pode trabalhar as emoções no ensino? Posso, mas eu tenho que atrelar as emoções ao conteúdo que eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de química ambiental, por exemplo, e aí dentro dessa aula de química ambiental eu falo do desastre de Minamata, por exemplo, possivelmente é algo que vai mexer com a emoção dos alunos e está atrelado ao conhecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto que faz com que a informação seja fixada no sistema, no nosso córtex, é a prática. Eu preciso praticar o conhecimento, tá? Para que as nossas redes neurais elas sejam reconfiguradas, tá? Então, o que que eu quero dizer? O que que vai para a lixeira, né? Dormir. Então, eu tenho lá o meu sistema límbico sendo regenerado. Parte dessas informações vão para a lixeira e outra parte dessas informações vão para o córtex. O que que vai para a lixeira e o que que vai ser salvo, né? Então, a decisão está relacionada com uma carga emocional associada àquele fragmento da informação e não à carga racional. e eu acho muito interessante falar das emoções, pessoal, que a grande maioria das decisões que nós tomamos estão relacionadas com as emoções e não com o racional. Todos nós sabemos, né, quais alimentos que se a gente comer de forma demasiada pode levar ao ganho de peso. Mas, mesmo tendo a informação, mesmo sabendo o que deve ser feito, nós não conseguimos fazer muitas vezes. Por quê? Porque não é o racional. Se fosse o racional, ninguém teria problema de sobrepeso hoje, tá? Só para vocês entenderem aqui um pouquinho, tá? Mas, enfim, não é só as emoções. A gente também pode fazer com que essa rede neural seja reconfigurada com uma prática. E essa prática, ela tem que ser feita quando, pessoal? Antes de uma noite de sono. Então, se eu tive acesso ao conteúdo agora, antes de uma noite de sono, eu preciso praticar. Então, ó, assistir aula durante o dia, a informação vai ser apagada durante a noite. Quando você assiste uma aula, você está de modo passivo. Assistir aula, ver o professor lá explorando um conteúdo para você, isso não é metodologia ativa. Isso é metodologia passiva. O aluno está sentado ouvindo o professor falar. O aluno está de uma forma totalmente passiva. O professor, sim, está na ativa. Porque ele está lá explorando, falando, explicando. Ele, sim, está praticando. Então, o que eu gosto de falar para vocês é que quando vocês assistem uma aula, ninguém está aprendendo nada na aula. Vocês estão entendendo a informação. O aprendizado, ele vai ser realmente concretizado quando você praticar aquele conteúdo. Só que esse conteúdo, ele precisa ser praticado no mesmo dia que você teve acesso à aula. Caso contrário, ele vai para o esquecimento. E aí, eu sempre gosto de reforçar isso, né? O estudo, ele não é quantidade, mas ele é qualidade. Quando eu devo estudar? Antes de uma noite de sono. Mesmo que você estude à noite, pessoal, precisa praticar essa informação. E essa prática, às vezes, pode ser simplesmente você anotar a explicação do seu professor. Anotar a explicação do professor não é reproduzir o que está escrito na lousa. A gente já vai falar disso. O que é praticar, né? Não é reproduzir. Então, esse é um ponto. Praticar está relacionado a criar, tá? Então, quando que eu preciso estudar? Antes de uma noite de sono. Ok? Caso contrário, você vai dormir, seu sistema límbico vai ser apagado e essas informações vão para o esquecimento. Numa aula, você entende. Na aula, você não aprende, tá? Então, ao estudar antes da fase sono, você está dizendo para o seu cérebro que aquele assunto que você está praticando, ele merece atenção e ele não vai ser excluído. Então, quando você for dormir, o seu sistema límbico vai ser limpo e essa informação, ao invés dela ser apagada de modo definitivo, ela vai para o córtex cerebral. Então, quando a gente dorme, pessoal, o nosso cérebro, ele está trabalhando. Tem estudos feitos com soldados, eu acho muito interessante esse artigo, porque ele fala o seguinte, esses soldados, eles, o sono era monitorado, né, por meio de um eletroencefalograma e eles eram acordados no momento de alta atividade cerebral, que é quando a gente está sonhando, e nos momentos de sono profundo, eles eram mantidos nessa situação. E o que que acontecia no dia seguinte? Muitos acordavam extremamente exaustos, tinham convulsões, enfim, tinham vários problemas, tá, e tudo isso por quê? Porque a regeneração do cérebro, o trabalho que o nosso cérebro executa, é durante a fase sonho. Então, a gente precisa ter o que nós chamamos de sono REM, né, o sonho cientificamente falando, ele é conhecido como sono REM, a gente precisa ter esses ciclos de sono REM, para que realmente você acorde descansado, o seu cérebro tenha trabalhado e tenha transformado aquelas informações em conhecimento, tá? Então, uma aula dada é uma aula estudada, e quando que essa aula tem que ser estudada? Hoje, tá? Então, isso, essa frase aqui eu acho perfeita, é uma frase do professor Peer, que ele fala exatamente isso, aula dada, aula estudada, hoje. Na aula, você não aprende, na aula você entende, tá? Aquilo que você ouve, você pode esquecer, tá? Então, essa é a função da aula, na aula você tá o quê? Passivamente sentado ali, escutando o professor. Aquilo que você escuta, você esquece, e ali você está apenas entendendo. Então, um professor que vai dar uma boa aula ali pra vocês, ele não vai levar ao aprendizado, o aprendizado é algo individual do aluno. O professor, ele vai te levar ao entendimento, e não necessariamente ao aprendizado. O aprendizado vai depender da participação do aluno. Por quê? Porque o aprendizado é algo ativo, o aluno precisa estar de modo ativo, tá? Isso é algo que eu gosto de falar muito, a diferença de aluno e estudante. e agora que eu fiz essa definição, nós vamos utilizar esse termo. O aluno, pessoal, ele é passivo, tá? Se você está numa situação que você está simplesmente assistindo videoaula em casa, assistindo as aulas do seu professor na faculdade, se essa é a sua situação, você é aluno. Agora, se você pratica, se você é ativo, você pode ser chamado de estudante. Essa é a diferença. O aluno, ele é passivo e o estudante, ele é ativo. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente tem que transformar um aluno no estudante. A gente tem que fazer com que você saia dessa fase aluno, que é uma fase totalmente passiva, para uma fase ativa, que seria o estudante, tá? Então, o aluno, ele só entende. E aquilo que a gente entende, a gente esquece. O estudante, ele aprende, né? Então, se eu vejo aquilo que eu ouço, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu entendo, tá? O aluno é passivo, estudante ativo, se eu faço, eu aprendo. Então, pessoal, se você ficar só ouvindo, você vai esquecer. Se você ficar só vendo, você vai entender. Agora, se você fizer, se você praticar, você vai aprender. Então, o estudo envolve prática, o aprendizado envolve prática, e prática significa você ter a pessoa em modo ativo, tá? Como que é ter um estudante realmente ativo? E é isso que eu queria mostrar para vocês, o que é ser ativo, o que é praticar, tá? Nós viemos, pessoal, de um modelo educacional que foi fundamentado no período da Revolução Industrial. Eu não vou dizer para vocês que 100% das escolas que nós temos hoje, elas são dessa forma, mas a grande maioria delas, ainda sim, tá? Na época da Revolução Industrial, nós tínhamos processos, nós precisávamos de pessoas que soubessem reproduzir processos que eram focados na repetição. O nosso modelo educacional, ele é totalmente voltado na repetição, e não na criatividade, tá? A própria escola hoje, ela dificulta o desenvolvimento da criatividade no aluno. Por quê? Porque grande parte, né, do modelo tradicional de ensino, ele é voltado na repetição, né? Você faz um exercício, o aluno reproduz um outro exercício igual, ou seja, praticar no sentido de levar ao aprendizado, não é necessariamente você repetir as coisas, você fazer o mesmo exercício 10 mil vezes, não é isso. Praticar não é copiar um conteúdo que o professor colocou na lousa, mas sim anotar a explicação dele, ok? Ou fazer um resumo, chegar em casa, fazer um resumo da aula desse professor. Isso é praticar, tá? Por quê? Porque aí você está criando, você está fazendo algo seu, você não está reproduzindo. Muito cuidado com isso, tá? O nosso modelo educacional, infelizmente, ele é muito voltado à repetição das coisas. E o que a gente precisa para aplicar uma metodologia ativa é desenvolver a criatividade. Aulas experimentais é um exemplo de metodologia ativa? Depende. Se você está simplesmente reproduzindo algo com o experimento, não é metodologia ativa. A metodologia ativa é você criar um experimento investigativo. Ou seja, é você dar um experimento que o aluno vai lá, ele vai investigar, ele vai interpretar, aí sim. Se simplesmente a sua aula prática for uma demonstração, você está dando uma aula tradicional, uma aula experimental, mas uma aula tradicional. O aluno continua ativo, tá? Se você quer aplicar realmente a experimentação e que contribua para a metodologia ativa, essa experimentação, ela tem que ser investigativa e não simplesmente fazer a demonstração de um fenômeno, tá? Isso não é metodologia ativa. Então, muito cuidado, pessoal, o nosso trabalho, ele não pode ser focado na repetição, senão a gente está criando robôs, pessoas que reproduzem. É como fazer um bolo, eu dou a receita para a pessoa, ela reproduziu a receita e nós não queremos criar pessoas assim. Nós queremos criar pessoas que saibam criar as receitas e não que saibam reproduzir as receitas. Essa é a diferença. E toda a nossa escola, ela foi criada dentro desse modelo educacional da Revolução Industrial, porque na época nós precisávamos de pessoas disciplinadas e pessoas que sabiam repetir, porque era isso que era feito no processo industrial. Mas o mundo mudou e a gente não pode ter a mesma escola do século XVIII. As coisas são diferentes, nós precisamos de pessoas diferentes. E eu falo que a escola, de certa forma, ela traz alguns bloqueios para a nossa criatividade, porque muitas vezes nós estamos fundamentados numa nota. A gente utiliza como parâmetro para avaliar o aluno a nota. E a nota, ele pode adquirir, às vezes, sem ter conhecimento. E quando eu falo sem ter conhecimento, eu mostrei para vocês por meio da neurociência. se eu estudar em cima da hora, pode ser que eu tiro boa nota, sim, mas eu não aprendi. E muitas vezes a gente tem respostas gabaritadas, ou seja, você já espera uma resposta do aluno. Você não permite com que ele desenvolva, com que ele interprete outras coisas. O nosso modelo, ele já espera respostas prontas. Então, se a resposta não for aquela, está errado. Então, isso é muito importante. Quando a gente espera respostas prontas, nós estamos focados na repetição e não na criatividade. Então, muito cuidado com isso. A gente precisa começar a exercer criatividade. Praticar é fazer o aluno criar algo. Então, se hoje eu tive acesso a uma aula, eu vou chegar em casa, eu vou fazer um resumo com as minhas palavras, daquilo que eu entendi. Esse resumo pode ser que eu nem vou consultar depois, mas o fato de eu ter feito o resumo fez com que eu praticasse, ler em si não é praticar. Praticar é escrever, praticar é criar alguma coisa sua, é reproduzir, mas não é reproduzir focado na repetição, é fazer da sua maneira, é colocar algo seu ali. Então, resumos, sim, são formas de praticar. Experimentos investigativos são formas de praticar, porque eu estimulo o aluno a pensar e não simplesmente reproduzir. Se você montar um experimento com o roteiro, um roteiro totalmente pronto, você está focado na repetição e não na criatividade. Então, cuidado com essas coisas, né? A gente não pode esperar respostas prontas. Eu gosto de colocar, eu coloquei esse desenho aqui, né, do rapaz fazendo o muro, porque eu acho muito interessante isso, né? Um probleminha simples de matemática. Eu tenho um pedreiro, né, que constrói um muro em quatro dias, e se eu tiver dois pedreiros, né? Bom, se eu tiver dois pedreiros, o tempo reduz, então, se um constrói em quatro dias, dois pedreiros constroem em dois dias. É uma resposta que a gente espera já pronta, mas na prática, vamos pensar juntos? Isso é verdade? Será que na prática, se eu dobrar o número de pedreiros, reduz a metade o tempo de fazer o muro? Tentem fazer isso na prática. Sabe por que nem 100% das vezes isso vai ser verdade? Porque existem outras variáveis que influenciam. Se eu trouxer uma pessoa a mais para trabalhar, pode ser que elas não tenham o mesmo ritmo de trabalho, pode ser que elas começam a interagir entre si, uma vai conversar com a outra, e o que poderia ser mais rápido, fica mais lento, né? Pode ser que uma vai ter que ensinar a outra, e aí o tempo também vai influenciar. Existem várias variáveis, pessoal, que na prática, por isso que a gente fala, o aluno precisa ir para a prática. Quando a gente vai construir esse muro mesmo na prática, vocês vão ver que não é necessariamente a resposta que vai dar ali no papel, o raciocínio lógico que a gente tem. Porque existem outras variáveis, se as pessoas começarem a conversar, a bater papo, pode ser que o trabalho não renda, e demore até mais do que se fosse uma pessoa sozinha para fazer. Comecem a pensar nessas coisas, né? A gente tem um certo bloqueio de criatividade, e a gente considera a avaliação do aluno mediante a nota, né? A gente padronizou isso. E nem sempre aquele que tem a melhor nota é aquele que vai saber resolver problemas reais, tá? Então, grande parte, né, das nossas aulas, elas são fundamentadas no ensino passivo, que o professor, ele é o centro da atenção, está no modo totalmente ativo, e eu gosto de falar que ensinar é um modo ativo. Aquele aluno que gosta de ensinar o outro, ele já não é mais um aluno, ele é um estudante, porque ele está praticando, ele está colocando em prática. Ensinar é uma forma totalmente ativa, tá? Então, o professor aqui, ele está na ativa, tá? Os alunos estão no modo passivo, estão apenas prestando atenção nesse professor, estão entendendo, tá? Então, a gente tem um ensino passivo hoje, focado no professor, como transmissor do conhecimento. E será que esse ensino passivo, que o aluno fica sentado, só prestando atenção na informação, vai formar o profissional que a gente precisa para o século 21? E quem é esse profissional? Aqui eu estou mostrando para vocês as 10 habilidades do futuro, né, que considera-se para o profissional do século 21, e eu falo que o futuro, ele já chegou, tá? E essas são as habilidades do Fórum Econômico Mundial. Se vocês observarem, vejam aqui, ó, resolução de problemas complexos. Pessoal, trabalhar com situação problema, saber resolver problema, é ativo, não é passivo. Pensamento crítico, criatividade, a gente não pode ter um ensino focado em reprodução, né, e eu não sei se vocês já viram a definição de criatividade, mas uma das definições de criatividade é capacidade de resolver problemas, né, ou seja, é você utilizar ferramentas que vão ajudar a resolver problemas, então criatividade e resolução de problemas está totalmente relacionado, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, olha aqui, um exemplo de forma ativa, inteligência emocional, quantas pessoas não são extremamente inteligentes do ponto de vista racional, tem notas excelentes, tem conhecimento, a gente sabe que realmente sabe, mas quando vão para o mercado não tem sucesso, por quê? Porque às vezes não tem inteligência emocional, então simplesmente saber o conteúdo, habilidade técnica não é tudo, julgamento, tomada de decisão, orientação e serviço, negociação e flexibilidade cognitiva, né, está sempre aberto a aprender. Então a minha pergunta é, aquela aula passiva, tradicional, que o professor só expõe na lousa, forma essas pessoas? É só uma reflexão para vocês, tá? E além disso, pessoal, hoje o professor está dando uma aula totalmente passiva e os nossos alunos, eles têm vários meios de comunicação, celular, tablet, a tecnologia na realidade, ela acaba sendo muito mais interessante do que aquela aula monótoma do professor ali explorando. E eu acho isso interessante porque no passado o professor ele era o detentor do conhecimento. Tudo aquilo que a gente queria saber a gente perguntava para o professor, né, por quê? Porque não tinha Google, não tinha internet, né, o máximo que a gente encontrava era uma enciclopédia Barça e era caro, não era todas as pessoas que tinham recurso a isso. Então o professor, tudo aquilo que a gente tinha curiosidade de saber, a gente ia até ele. Ele tinha um papel de transmissor do conhecimento. Hoje o conhecimento está ao nosso redor, está aqui na palma da mão da gente com o nosso celular, né, aqui eu acesso o Google e eu consigo buscar o que eu quero aqui com o celular. Eu não preciso mais de um professor para transmitir o conhecimento. O conhecimento está nos livros, está nas redes sociais, está no YouTube, está na internet. eu consigo assistir hoje uma aula na Universidade de São Paulo pela internet, eu consigo assistir uma aula de Harvard, tudo isso tem na internet. Então, a informação eu consigo buscar por conta própria. Se o professor ficar só como um transmissor de informação, a aula não tem mais sentido. Aí o aluno se dispersa, a gente começa a concorrer à nossa atenção com celulares, com outros meios de informação. de informação. Então, em meio a tanta tecnologia, a gente não pode mais dar uma aula totalmente passiva. O aluno não precisa mais de um transmissor de informação. A informação está em outro lugar. Isso significa que a tecnologia é uma amiga ou uma inimiga do professor? A profissão do professor vai acabar? Se você pensa que o professor é apenas um transmissor de conhecimento, isso sim vai acabar. Mas o professor ele é muito, mas muito mais do que um transmissor de conhecimento. O professor é aquela pessoa que precisa estimular o aluno a ir para o modo ativo. Então, hoje o professor ele tem um outro papel. Ele tem um papel mais de inspirador, de estimulador e não um papel de transmissor do conhecimento. E a tecnologia ela pode nos ajudar sim. E aí você fala não, mas tem uma aula no YouTube, o aluno ele pode assistir uma aula no YouTube. A tecnologia ela está acabando com o meu trabalho porque no YouTube tem uma aula igual a minha. Sim! Se você continuar dando uma aula tradicional totalmente voltada em transmissão do conhecimento, vai ter na internet aquilo que você está falando. Isso é um fato. E se você pensa em trazer para a internet uma aula também totalmente tradicional, você só mudou a plataforma, você só saiu do presencial e foi para o online. Não é isso que os alunos precisam. Os alunos precisam de muito mais. Não é só de conhecimento em si. Os alunos eles precisam ser estimulados, que é o que a gente vai falar. Então, pessoal, não vejam a tecnologia como uma inimiga. Não é. Muito pelo contrário. Assim como qualquer profissão, o professor também precisa se reinventar, o professor também precisa se readequar. todas as profissões vão sofrer alterações com o uso da tecnologia e a nossa como professor também. E não tem nada de errado nisso. As tecnologias elas estão aqui para nos ajudar. Muitas coisas que a gente fazia antigamente que é essa questão mais tradicional de ficar transmitindo conhecimento, eu não preciso mais disso. Olha que coisa boa, a gente não precisa mais. Então, o que que significa? Agora, eu posso fazer projetos com os alunos, eu posso desenvolver outras coisas. Por quê? Porque a transmissão do conhecimento ela já chegou ao aluno de uma forma mais fácil. Então, a gente pode explorar muito, mas muito mais as nossas aulas do que se eu ficar na pura transmissão do conhecimento e as tecnologias vão nos ajudar. E assim como qualquer outra profissão, o professor tem que dominar as tecnologias. Até porque, volta lá no começo da nossa palestra quando a gente falou do BNCC, está no BNCC que o aluno precisa dominar as tecnologias e saber se comunicar por meio de vídeos e das mídias sociais. E quem que ensina o aluno é o professor. Então, você precisa sim saber dominar essas tecnologias, saber fazer conteúdo, saber fazer vídeos, porque isso tem que ser passado para o nosso aluno. Todos nós precisamos saber nos comunicar por meio das mídias sociais. E aqui eu gosto de falar, as metodologias ativas elas são excelentes porque elas desenvolvem o aprendizado significativo. Pessoal, o aprendizado ele precisa ser significativo. Isso é um ponto que é extremamente importante. A gente tem essa teoria que é a teoria do círculo de ouro que ela diz o seguinte, a gente tem três esferas, a esfera do o que, do como e do porquê. Muitas pessoas elas sabem o que precisa ser feito. Algumas sabem como deve ser feito. E pouquíssimas, mas pouquíssimas sabem o porquê deve ser feito. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maioria das aulas tradicionais elas trabalham nessa esfera do o que e do como. Ou seja, você sabe o que precisa ser ensinado. Olha, eu preciso ensinar para o meu aluno interações intermoleculares, cálculo estequiométrico, modelo atômico. Eu sei o que precisa ensinar. Certo? E eu sei como que isso é feito. Eu sei como resolver um exercício de estequiometria. Eu sei como resolver um exercício de interação intermolecular. Agora, por que que eu estou ensinando isso? Pouquíssimas pessoas sabem. E é o porquê que vai motivar o nosso aluno. Como eu comecei essa aula? Por que que a gente precisa estudar a metodologia ativa? Por que que eu preciso estudar a metodologia ativa? Eu preciso estudar a metodologia ativa? Uma, o nosso base curricular comum já fala isso e nós temos uma explicação do ponto de vista neurológico, cerebral, que realmente mostra que o aprendizado ocorre de modo ativo. Então, a metodologia ativa é uma forma realmente de você atingir o aprendizado. Ou seja, eu comecei a falar dessa palestra, eu não disse para vocês o que é metodologia ativa e como que a gente trabalha com metodologia ativa. Eu não falei disso, mas eu falei por que que a gente precisa. É o porquê que vai chamar a atenção das pessoas. A gente só aprende alguma coisa quando a gente sabe por que que isso é importante. Isso é um aprendizado significativo. A nossa aula tem que ir de trás para frente. A gente tem que começar a mostrar para o aluno por que que é importante ele saber esse conteúdo. E aí depois a gente chega no com e no aqui. O porquê é o que dá significado ao aprendizado. Então, a química precisa estar contextualizada. Esse porquê é o que mostra significado. Pessoal, a química está em tudo. A química é a ciência que estuda a matéria. tudo que está ao nosso redor é feito de matéria e energia. Se você sabe química, você tem ferramentas para entender o mundo ao seu redor. Eu não vou dizer que quem sabe química sabe tudo. Mas o químico é sim um profissional privilegiado pelo fato dele estudar a matéria. E quando a gente estuda a matéria, a gente tem embasamento para entender diversas coisas. O que eu quiser, eu não vou dizer que eu sei, mas eu tenho embasamento eu tenho ferramenta para entender vários fenômenos. E é isso que você precisa trazer para o seu aluno. Você tem que contextualizar a química dentro da realidade dele. E a realidade dele é diferente da sua. O aluno que está no Rio Grande do Sul tem um mundo diferente do aluno que está no Rio Grande do Norte. Tem um mundo diferente às vezes de um aluno que está numa metrópole como São Paulo. O aluno que está numa zona rural tem um mundo tem problemas diferentes. O aluno que está numa metrópole como São Paulo tem outros problemas. E eu ainda estou para dizer que dependendo da região eu falo disso porque eu sou de São Paulo dependendo da região que você vive na cidade de São Paulo você tem mundos muito diferentes existem problemas diferentes e a química ela tem que ser utilizada como uma ciência que vai ajudar o aluno a resolver problemas isso está lá no BNCC não é coisa da minha cabeça isso está escrito lá então você pode a química ela vai ajudar o aluno a resolver problemas ou seja eu tenho que trazer significado e trazer significado é fácil não é fácil por quê? porque eu tenho que me inserir não é no meu mundo é no mundo de quem eu estou ensinando eu tenho que trazer a química eu tenho que trazer exemplos eu tenho que trazer problemas que façam parte do mundo daquele aluno então a minha aula ela precisa começar pelo por quê por quê que aquele aluno precisa entender interações intermoleculares qual é a função disso? o que interações intermoleculares vai mudar a vida dele? e aí você vai trazer exemplos do mundo desse aluno para contextualizar isso eu gosto muito de mencionar um trabalho da professora Débora em São Paulo que se eu não me engano ela está entre as dez melhores professoras do mundo que ela faz um trabalho com alunos de uma comunidade na cidade de São Paulo e não foi fácil fazer um trabalho contextualizado ela aplica metodologias ativas ela tem um trabalho de robótica e esse trabalho ele é feito a partir de sucata e essa sucata fazia parte do lixo que estava presente nas ruas ali da comunidade que esses alunos viviam então esse lixo era um problema chovia tinha lagamento entupia bueiro ou seja fazia parte do mundo deles então tratar esse lixo é resolver um problema e converter isso em outras coisas isso passa a ter significado a gente precisa começar a nossa aula com o porquê esse é o ponto chave quando você quando você começa pelo porquê você traz inspiração para o seu aluno e o que é inspiração é inspirar o aluno a ter ação e o aluno precisa ter ação para que tenha para que o aprendizado aconteça isso é metodologia ativa então o primeiro ponto a metodologia ativa ela está relacionada com o aprendizado significativo o aluno precisa saber por que que ele está aprendendo aquilo precisa ter significado e esse significado é dentro da realidade dele por isso você precisa conhecer muito bem a realidade do seu aluno o problema que esses alunos apresentam dentro da sociedade da comunidade que eles vivem do mundo que faz parte da realidade deles tá eu gosto de colocar esse slide aqui para falar um pouquinho da química a química ela é uma ciência que ela está fundamentada em três níveis a gente tem o nível macroscópico que é aquilo que nós estamos vendo então eu tenho um copo de água esse é o meu mundo macro o que é o mundo microscópico o mundo microscópico são os modelos que nós criamos então eu tenho estruturas moleculares mas eu tenho um mundo imaginário aqui que eu não vejo mas eu crio um modelo para tentar explicar o macro e para que eu consiga criar esse modelo tem uma linguagem característica então eu tenho símbolos característicos eu tenho uma maneira de representar equações eu tenho uma nomenclatura os compostos de química orgânica é um exemplo de nomenclatura mas onde eu quero chegar com tudo isso para que a pessoa tenha domínio da química ela precisa conseguir transitar entre esses três níveis ou seja ela tem o domínio do macro ela observa o macro então para que a gente tenha conhecimento do mundo macroscópico a gente precisa treinar a nossa capacidade de observação então eu preciso do macro chegar no micro ou seja eu propor um modelo que eu explique o macroscópico por meio de partículas de moléculas de equações e eu vou utilizar uma linguagem característica então a pessoa que realmente domina o conhecimento químico ela transita muito bem por esses três níveis e eu falo para vocês que o simbólico é extremamente importante saber nomenclatura saber representar fórmulas químicas isso é um processo de alfabetização científica existe uma linguagem que eu preciso dominar para entender ciência então apesar de ser algo não tão motivador mas tudo isso está relacionado eu preciso conseguir transitar entre esses três níveis e eu gosto de falar do método científico porque o método científico é pura metodologia ativa e o método científico é como que a ciência é feita pessoal vamos pensar como que as descobertas científicas como que tudo isso chegou até nós isso chegou até nós partindo do que de um problema então no passado as pessoas tinham lá ou melhor até hoje isso acontece mas só para que a gente entenda como que a ciência é feita eu tenho um problema e aí eu vou estudar esse problema então a partir disso eu vou criar experimentos ok vou criar experimentos esses experimentos vai me gerar dados eu vou analisar esses dados e aí eu vou propor uma lei né ou seja eu vou propor uma explicação para o que está acontecendo e aí eu formulo uma hipótese eu testo né eu propus uma explicação agora eu preciso validar então eu vou fazer alguns testes para ver se aquilo que eu propus realmente é verdade tá por exemplo né a lei da conservação das massas de Lavoisier né ou seja ele fez uma observação né fez experimentos né ele observa a massa de uma reação ela se conserva né por quê porque uma reação ela é o que o rearranjo dos átomos então nada se cria né tudo na realidade é uma combinação das coisas então o que ele faz a partir do momento que eu observo isso eu vou testar em outras situações vou validar para ver se isso realmente se aplica tá e uma vez que eu conseguir validar eu vou criar um modelo e para criar esse modelo né toda essa explicação aqui ela tá no nível microscópico e eu preciso ter domínio da linguagem científica né de símbolos e formas para criar esse modelo então onde eu quero chegar pessoal tudo parte de um problema veja o que que o que que a metodologia ativa o que que a gente precisa lá no BNCC o aluno precisa saber trabalhar com situações problemas tudo parte de um problema a ciência foi construída a partir de problema eu tenho um problema eu vou criar experimentos aí eu vou entrar na ativa para criar esses experimentos e a partir desses experimentos eu formulo um modelo eu chego no microscópio e desse e para isso eu preciso dominar a linguagem simbólica aonde eu tô querendo chegar a aula tradicional é o contrário a gente começa a ensinar o aluno primeira aula de química modelos atômicos certo o átomo tem próton tem elétron tem nêutron tem núcleo assim assim assado eu tô começando a fazer o meu aluno aprender do nível microscópico mas no dia a dia a gente resolve problemas partindo do macro chegando no micro aí vem o trabalho com projetos quando esse aluno for para o mercado de trabalho mesmo que ele não seja químico mesmo que ele não seja um químico que ele tenha uma outra profissão mas todo mundo resolve a partir de problemas o mercado de trabalho nos faz começar a pensar a partir de um problema todo conhecimento que eu tenho são ferramentas que vão me ajudar a resolver o problema então desde a escola a gente já trabalha um pensamento invertido a gente começa a ensinar os conceitos que estão no nível microscópico e aí a gente não consegue mostrar para o aluno onde isso vai ser aplicado no macroscópico e aí a questão é a gente precisa inverter isso por que inverter porque é assim que o conhecimento é construído a gente constrói o conhecimento a partir de resolução de problemas a partir de situação do problema então eu preciso do macro aí sim eu vou utilizando as ferramentas dentro do nível micro eu vou apresentando para o meu aluno esses conceitos e isso vai ajudar ele a resolver esse problema então tudo parte da resolução de um problema e no dia a dia quando esse aluno chegar ao mercado de trabalho é o método científico que ele vai aplicar é resolução de problemas é partir de algo do macro para o micro e uma coisa que eu sempre falo você tem medo de errar? a gente sempre aprendeu que o fracasso que errar é ruim e não é pessoal errar é ótimo não tenha medo de errar é lógico que erre de modo consciente a gente não vai criar um erro que pode comprometer a segurança não é isso que eu estou querendo dizer mas se você observar aqui o método científico o que acontece eu tenho um problema eu fui fazer testes pode ser que esse teste não deu certo tudo bem isso não é fracasso ou melhor eu costumo chamar isso de aprendizagem o fracasso ele tem que ser a gente tem que ver o fracasso como algo bonito quem fracassa está dentro de um processo que vai levar a aprendizagem e criatividade o método científico a gente erra quem já fez uma pesquisa um mestrado um doutorado sabe do que eu estou falando quantos testes eu já fiz que não deram certo e se alguém tivesse publicado isso isso é conteúdo isso é conhecimento eu não teria tentado eu já teria feito um outro caminho tá então fracassar não existe fracasso o que existe é aprendizado se você fez e não deu o esperado você aprendeu uma coisa nova e aí você já sabe que esse não é o caminho que vai te levar aonde você quer chegar mas é um caminho que pode levar a outro lugar quantas coisas dentro da ciência não foram descobertas com erros eu queria chegar numa coisa cheguei em outra e foi um conhecimento que gerou benefício então pessoal não tenham medo de fracassar todo mundo que está na ativa todo mundo que põe as coisas em práticas erra erra muito isso é excelente faz parte do processo tá o erro a gente precisa mudar essa palavrinha não é erro é aprendizado né o que você aprendeu com esse erro ok sempre pensa dessa forma erros né é tentativa e erro a gente precisa errar para aprender faz parte do processo tá bom falamos de tudo isso mas o que é a metodologia ativa propriamente dito tá o próprio nome já fala eu preciso desenvolver o meu aluno de forma ativa tá e dentro das metodologias ativa nós destacamos aqui alguns itens que é o que nós chamamos de sala de aula invertida aprendizagem por meio de projetos ser capaz de aprender para a vida toda empreendedorismo inteligência emocional criatividade ao invés de repetição e gamification né aqui eu ressaltei esses três pontos aqui é a gente vai falar com mais detalhes mas assim hoje ser inteligente não é só aquela pessoa que tem um raciocínio lógico muito bom que resolve cálculos extraordinários mas que é extremamente teórico a gente tem vários conceitos de inteligência e as emoções tá ela tá totalmente relacionada ao nosso desempenho ao nosso sucesso as pessoas que sabem né o que as emoções significam as pessoas que sabem lidar com as emoções elas estão muito mais à frente tá então trabalhar a inteligência emocional só de falar de inteligência emocional pessoal daria uma outra aula e eu juro pra vocês uma outra aula de química não é nem só se o pessoal fala de emoção isso é psicologia não tem muita química é psicologia também mas tem muita química por trás das emoções as nossas emoções é uma combinação de substâncias químicas tá então a inteligência emocional ela tá até relacionada com trabalho em grupo com empreendedorismo que a gente já vai falar o que que é né empreender é você resolver problema e resolver problema é pensar no outro é pensar nas dificuldades do outro então essa questão da empatia né pessoas que tem que sabem lidar com as emoções são as pessoas que vão chegar a situações de maior sucesso tá não é só conhecimento técnico a gente também precisa saber lidar com as emoções tá criatividade ao invés de repetição então a gente precisa desenvolver no nosso aluno a criatividade criar coisas resolver problemas criatividade tá relacionado com a capacidade de resolver problemas e não focar na repetição não é dar um exercício e dar um outro parecido e ele reproduz a gente não quer pessoas que reproduzem a metodologia ativa ela foca na criatividade e outra coisa que eu chamo a atenção também é gamification ou seja você trabalhar com competições jogos e desafios o ser humano é movido né é lógico que depende do perfil de cada um mas na grande maioria das vezes as pessoas gostam de desafios quando a gente resolve um desafio vamos dizer o nosso corpo produz dopamina e a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação então você trabalhar com sistemas de pontuação né com jogos com alguma coisa que vai desafiar o aluno tá isso é interessante isso gera inspiração e vai fazer com que o aluno entre em ação tem uma explicação neurocientífica aqui também tá bom o que é a sala de aula invertida a sala de aula invertida é o que muitas muitos sistemas EADs utilizam né então o estudante ele antes da aula né a gente chama isso às vezes de pré-aula ele vai ter um conteúdo pra ele assistir pra ele estudar né pra ele ter acesso antes da aula né então ele já vai vir pra aula tendo assistido alguma coisa tendo acesso ao conteúdo pode ser um vídeo do youtube pode ser um texto mas algum conteúdo que ele vai acessar antes de ir pra sala de aula e durante a sala de aula a ideia é que esse conteúdo que ele já teve um primeiro contato ele seja praticado né então o professor ele vai entrar aqui né no sentido de estimulá-los de trazer situações problemas de trazer exemplos situações reais na qual ele vai conseguir aplicar os conceitos que ele já leu que ele assistiu um vídeo antes tá e aí depois o que ele tem que fazer em casa vamos dizer revisar o conteúdo né pra fixar esse esse aprendizado então aqui ele vai praticar sozinho né então veja que interessante existe uma grande contribuição dele sozinho que é o antes e o depois né o professor tá aqui ó ele tá no objetivo que eu vou trazer situação problema vou trazer coisas reais que vai fazer com que eu estimule o meu aluno e faça com que ele pratique tá a gente tem também aprendizagem por meios de projetos né e os projetos são super interessantes e eles precisam ser motivadores porque o projeto tem que estar inserido na realidade do seu aluno tá então um projeto que deu certo na escola X pode ser que não dá certo na escola Y tá eu quando na minha época de aluna eu tava no ensino fundamental na minha escola nós tínhamos um projeto de uma rádio tá e essa rádio ela funcionava no intervalo e totalmente construção dos alunos então tinha música tinha informações os alunos preparavam conteúdo lá e falavam de assuntos que eram interessantes tinha os aniversariantes do dia enfim era uma coisa bem dinâmica funcionava no intervalo da escola e tinha muita coisa que a gente aprendeu né porque pra colocar essa rádio em ação teve que entender muito de física tem vários conceitos científicos que entraram ali e sem contar como que você vai gerar conteúdo né pra que a rádio aconteça então aí entra até a linguagem a comunicação português enfim várias disciplinas né os projetos na realidade eles são construídos por um meio né que ele é multidisciplinar então eu preciso de várias disciplinas pra estar resolvendo um projeto e esse projeto ele precisa estar inserido no meio dos alunos e muitas vezes ele parte de uma situação problema de um problema que pra aquela comunidade pra aquele meio do aluno ele é importante e um ponto que eu gosto de falar é isso aqui as pessoas aprendem diferente então quando a gente faz um projeto a gente está trabalhando em grupo as pessoas elas têm que ter funções diferentes porque existe uma coisa que é chamada de perfil comportamental a gente tem quatro perfis comportamentais se vocês quiserem saber mais tem um vídeo meu no youtube que fala sobre isso eu vou falar aqui bem brevemente nós temos quatro perfis comportamentais e nós somos um pouquinho de cada um deles aqueles que a gente tem uma porção maior é aquele que vai se sobressair no nosso perfil o perfil comunicador é aquela pessoa que tem o dom da palavra que se comunica muito bem que gosta de falar que influencia os outros por meio da fala é lógico que existe cada um desses perfis existem alguns pontos de melhoria normalmente os comunicadores tem problema com falta de foco porque eles são muito focados na conexão com as pessoas então quando eles vão fazer tarefas eles se dispersam facilmente é alguém que fala com ele é uma mensagem que chega a conexão com as pessoas para ele é mais importante então assim são pessoas que tendem a procrastinar então se você observa um aluno que tem esse perfil tem que ficar de olho porque é aquela pessoa que pode se dispersar facilmente mas ele se comunica muito bem então se você vai trabalhar com um projeto um aluno desse tipo tem que valorizar essa característica dele que é a comunicação ele se comunica muito bem então isso que é interessante os projetos eles precisam valorizar o perfil de cada um e eu gosto de falar assim porque existe uma explicação neurocientífica porque que os comunicadores também eles procrastinam muito porque eles tem a mania vamos dizer de falarem demais e as vezes ele tem um projeto ele tem alguma coisa para fazer e ele compartilha com todo mundo e cada vez que ele compartilha as pessoas falam nossa que legal que bacana a pessoa comemora com ele e quando a gente comemora a gente produz dopamina e isso significa o que? comemorar uma comemorar algo é como se o nosso cérebro entendesse como uma conquista gera dopamina dopamina é um neurotransmissor da motivação e consequentemente você começa a ter motivação mas para fazer outros projetos tá? é como se aquele tivesse encerrado a comemoração eu terminei algo quando eu comemoro então eu paro de fazer aquele projeto começo outro né? então esse é um ponto de atenção uma pessoa que tem um perfil comunicador ela procrastina ela vai saltando de atividades mas precisa valorizar a comunicação então se eu tenho um projeto eu preciso observar o perfil desses meus alunos e direcionar esses alunos para isso então eu tenho que valorizar a comunicação se eu tenho um aluno comunicador a gente tem outros alunos outras pessoas com perfil executor o que é o executor? é aquela pessoa que não para ligada no 220 ela está o tempo todo fazendo as coisas ela faz muito rápido não faz com capricho né? mas ela faz muito rápido as coisas ela é muito ativa e são pessoas movidas a desafio né? qualquer coisa que você desafiar uma pessoa com perfil executor vai motivar ela a fazer tá? então são pessoas assim muito focadas em tarefas tá? e o foco delas muitas vezes são pessoas até assim grosseiras tá? mas são muito voltadas grosseiras que eu falo assim quando esse perfil ele é muito extremo porque elas são muito voltadas para tarefas e às vezes a preocupação com as tarefas né? faz com que ela pense tanto nisso e esqueça das pessoas né? então aquela pessoa que chega não cumprimenta já vai perguntando ah tá pronto isso tá pronto aquilo né? os executores são excelentes pessoas né? pra cargos de chefia coisas desse tipo né? então você colocar um executor pra ficar gerenciando pra ficar verificando o que todo mundo tá fazendo ele vai ser muito bom pra isso são pessoas movidas a desafio né? e como eles fazem eles não param cada vez que a gente faz uma tarefa nosso corpo produz dopamina e isso vai gerando motivação pra tá fazendo outras coisas são pessoas muito ativas então a gente tem que valorizar essa característica dar desafio pra essas pessoas coloca situações ali se eu tenho um projeto se tem um ponto ali de maior dificuldade desafiador dá pro executor ele vai gostar de fazer planejador são aquelas pessoas né? que planejam demais e que muitas vezes não tem muita ação porque fica preso no planejador né? tanto os planejadores quanto o perfil analista são pessoas um pouco mais pessimistas os outros dois que eu mostrei pra vocês o comunicador e o executor são aquelas pessoas mais motivadas aqui o planejador pra que ele entre em ação ele precisa ter tudo muito bem planejado então num projeto eu preciso planejar lógico que eu preciso então isso é uma tarefa pra alguém que sabe planejar então pessoas que tem perfil planejador precisam ser inseridas nisso e os planejadores eles são bem introvertidos mas eles adoram ajudar pessoas são ótimos pra projetos sociais e é aquela pessoa que ela tem pouca acabativa porque ela fica muito presa no planejamento tudo dela é muito organizado muito bem planejado e como elas tem pouca ação elas produzem pouca dopamina e isso muitas vezes leva ao pessimismo mas o planejador tem algo que o executor não tem porque o executor ele faz tudo muito rápido e de qualquer jeito e o planejador é quem complementa então a gente precisa formar equipes com perfis diferentes e essas pessoas elas na realidade elas se complementam e elas aprendem de maneiras diferentes então se a gente observa lá eu tenho um aluno mais introvertido ou ele é planejador ou analista tá o planejador é aquela pessoa assim muito quieta muito centrada não se altera não fica nervosa tá e tudo dela é muito organizado e ela precisa planejar pra entrar em ação às vezes ela não entra em ação porque fica muito no planejamento então se você tem um executor e um planejador o planejador vai ajudar vai ajudar o executor a colocar as coisas em ação pra que ele não faça de qualquer jeito e o analista é aquela pessoa assim totalmente metódica muito boa pra trabalhos difíceis porque ele é muito preso nos detalhes o analista ele vê detalhe por detalhe é aquela pessoa que te dá uma explicação bem detalhadinha das coisas e ele entrega tudo com muita perfeição então se tem alguma coisa num projeto olha precisa fazer uma planilha precisa revisar a planilha não vai dar uma planilha pra um comunicador e nem pra um executor porque eles vão fazer de qualquer jeito agora um analista por exemplo ele vai olhar a planilha ele vai revisar as contas ele vai verificar se tudo está certinho esses dois perfis aqui pessoal não são perfis assim que vão aparecer que vão falar ali na frente de todo mundo mas são pessoas que vão trazer informações riquíssimas são pessoas voltadas em planejamento são pessoas voltadas em análise são pessoas críticas pessoas que focam na excelência que vão um aluno analista é aquele aluno que te entrega um trabalho perfeito caprichado tudo que você passar pro analista ele vai entregar muito bem feito então onde eu quero chegar nós temos quatro perfis diferentes os projetos nós precisamos valorizar o que esses alunos tem de melhor então a gente precisa colocá-los na ativa valorizando o perfil de cada um não adianta colocar um analista numa tarefa que precisa de extrema comunicação ele não vai se sair bem mas eu posso colocar um analista pra fazer planilha eu posso colocar um analista pra levantar dados não adianta eu colocar um planejador e acelerar um planejador pra trabalhar sob pressão quem trabalha sob pressão é executor que ele sempre tá ativo mas se eu precisar fazer um planejamento é o melhor que tem a fazer então comece a observar isso a gente tem hoje plataformas que vocês conseguem até fazer testes pra ver o perfil dos alunos mas só o contato que você vai ter com os alunos você já consegue observar isso tá então valorize o perfil deles e coloque esses alunos pra fazer projetos em posições que realmente tragam o melhor que eles têm de cada um dos perfis tá uma outra coisa que eu falo que é extremamente importante que tá dentro da metodologia ativa é que a gente precisa ser capaz de aprender pra toda a vida tá esse é um estudo feito pela universidade de Oxford em 20 anos pessoal daqui 20 anos 47% dos empregos atuais vão ter desaparecido nós estamos formando crianças jovens adolescentes que vão trabalhar em áreas que a gente não sabe tá novas oportunidades de trabalho vão surgir fala-se muito do conceito de empregabilidade a empregabilidade ela vai existir mas vão ser empregos vão ser trabalhos muito diferentes do que nós temos hoje e nós estamos com uma velocidade de mudança das coisas muito grande então algo que eu ensino hoje pro meu aluno pode ser que esteja obsoleto quando ele for entrar no mercado então ele precisa aprender sozinho a gente precisa ensinar as pessoas a aprender esse é um dos pontos fortes no sistema educacional da Finlândia ensinar a aprender tá todo mundo precisa aprender e aqui a gente tem eu coloquei algumas definições né o que é estudar e o que é aprender estudar é fazer o possível pra aprender conhecer ou compreender pensar demoradamente sobre decorar ou memorizar quando a gente estuda pode ser que a gente tá aprendendo algo sim tá mas pode ser que você tá memorizando lembra quando a gente falou do sistema límbico estudar em cima da hora pode me levar a memorização tá agora aprender é ir adquirindo conhecimento aprender é algo que é pra toda a vida qual que é a diferença quando eu aprendo eu estou num processo né que é pra sempre é ir adquirindo conhecimento é algo que vai pra vida toda então a gente precisa focar em aprender o aluno precisa entender como que o aprendizado acontece então ensinar o aluno a aprender faz parte das metodologias ativas tá as habilidades técnicas são importantes são mas elas tem prazo de validade esse prazo de validade é curto quantas profissões pessoal não surgiram num curto intervalo de tempo tá podem parar pra pensar nisso então as habilidades técnicas elas tem um prazo de validade curto por isso a gente precisa aprender pra sempre quando esse aluno sair da escola sair da universidade ele tem que estar apto a aprender sozinho porque as coisas vão mudar novidades vão surgir e ele precisa estar preparado pra lidar com isso isso é extremamente importante tá então eu preciso criar uma pessoa que ela não dependa mais de mim que no futuro quando ela não tiver mais um professor novos conhecimentos vão sendo né vão acontecendo e ela precisa conseguir aprender isso sozinha então é aprender pra sempre a gente precisa trabalhar o aprendizado com o aluno o aluno precisa saber como que o aprendizado acontece pra que ele consiga aprender sozinho tá uma outra coisa que também faz parte da metodologia ativa é o empreendedorismo né o que que é empreender tá pessoal empreender é resolver problemas tá o empreendedor não é necessariamente alguém que tem um negócio eu posso ser um comerciante mas não necessariamente eu sou empreendedor o empreendedor é uma pessoa que realmente vai lidar com problemas tá e isso é muito interessante e o empreendedor ele sempre pensa o que ele não vê problema a pessoa a pessoa que vê problema é aquela pessoa que fica reclamando ah porque isso tá errado porque não funciona porque o governo não ajuda porque isso é a pessoa que tem foco no problema o empreendedor ele tem foco na solução ele não fica ali martelando o problema ele vai pensar na solução para pessoas que tem visão empreendedoras problema é oportunidade onde tem problema tem alguma coisa que precisa ser feita e ali pode ser uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade até de ganho financeiro tá então quando a gente trabalha né o empreendedorismo na escola é você trabalhar situações problemas é você começar a utilizar esse aluno para resolver problemas então o empreendedorismo ele pode ser feito com uma abordagem direta ou uma abordagem indireta o que é uma abordagem direta é eu ficar ensinando para o aluno gente empreendedorismo é isso isso aquilo existe essas teorias isso é uma abordagem direta agora eu não preciso ficar explicando para o meu aluno o que é empreendedorismo mas eu posso desenvolver o espírito empreendedor dele quando eu coloco ele em modo ativo quando eu transformo um aluno no estudante né ou seja eu vou criar um ambiente empreendedor eu vou cultivar o empreendedorismo em sala de aula e aqui eu gosto de mencionar esse exemplo que foi desenvolvido né isso aqui é um artigo da Universidade Federal de Minas Gerais tá no qual foi trabalhado o empreendedorismo com os alunos né então eu acho muito interessante eles criaram um projeto ó né esse projeto na realidade fazia parte dessa disciplina ó estrutura do curso transformando rejeitos em materiais de importância tecnológica né e o objetivo era desenvolver o empreendedorismo mas não foi falado de empreendedorismo aqui então ó eles fragmentaram em três módulos ó discussão dos principais rejeitos gerados na nossa sociedade então isso é importante na nossa o nosso aluno tem que ser significativo pra ele qual é o problema da tua região tá discussão dos processos de reciclagem de alguns rejeitos e ó escolha pelos grupos de alunos de um rejeito específico então os alunos aqui na realidade eles tinham que escolher um rejeito e aí eles iam propor mudanças tá então o que que eles fizeram aqui trabalharam com problemas eu não fiquei discutindo o que que é empreendedorismo mas eu fiz o aluno sentir o que é empreendedorismo então empreender resolver problemas vamos levantar quais são os problemas que tem na nossa cidade como químicos como nós podemos ajudar a resolver esse problema aí sim você vai começar começar a colocar né esse aluno em ação tá e muitas vezes o problema o próprio aluno vai te trazer né é começar a escutar o que esses alunos tem a dizer é entender a sociedade entender a comunidade local né então isso aqui é muito esse trabalho aqui eu vou deixar a referência no final mas ele mostra na prática ele não ficou explicando o que é empreendedorismo mas ele fez o desenvolvimento do empreendedorismo em sala de aula e isso é trabalhar com projeto isso é trabalhar com metodologia ativa tá e aqui eu gosto de dizer eu coloquei essa frase pra gente terminar né o analfabeto do século 21 não será aquele que não sabe ler e escrever mas aquele que não consegue aprender desaprender e reaprender as coisas estão mudando pessoal muito rapidamente a gente tem que ter né a capacidade de aprender algo e eu sei que daqui a cinco anos isso que eu aprendi já não serve mais né por isso que a gente fala no desaprender e eu tenho que estar com a mente aberta a estar aprendendo de novo e isso vale pra nós professores então a metodologia muitas vezes que nós fomos criados que nos né que a nossa vida escolar foi aplicada conosco pode ser que hoje já não funcione mais então esse método tradicional ele foi importante até um certo momento hoje nós temos outros recursos nós temos outros materiais nós temos outras coisas que a gente pode trabalhar diferente então assim como qualquer pessoa nós professores eu você ou se você é aluno também a gente precisa estar aberto a sempre estar aprendendo estar aberto às mudanças então aprender a aprender é algo extremamente importante tá bom pessoal eu tenho um material um ebook ele é totalmente gratuito tá o nome dele é saiba como aprender mais estudando menos nesse ebook eu falo bastante sobre técnicas de ensino como que realmente a gente aprende né do ponto de vista da neurociência então é e aí vocês vão ver que é uma forma totalmente ativa né a gente precisa colocar os alunos na ativa tá vocês podem estar fazendo download por meio desse endereço www.thebestprofessor.com.br barra ebook gratuito tá e pode baixar o material vocês vão ter uma noção melhor de técnicas de ensino né e técnicas de aprendizagem entender como que o aprendizado acontece tá então se quiser um pouco mais a fundo nisso pode estar baixando esse livro aqui eu coloquei algumas referências que eu utilizei para fazer esse material né o livro Start With Why do Simon Sinek algum dos materiais do professor Pir que fala muito sobre a neurociência na educação o livro princípios de química do Atkins também princípios de neurociência e aqui um artigo que eu mencionei né o estímulo ao empreendedorismo nos cursos de química tá bem legal é um trabalho do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais tá bom bem interessante pessoal aqui seguem os meus contatos tá minha página no Facebook tá bom também a minha conta aqui no Instagram eu tenho meu canal no Youtube que é o The Best Professor Química para Universitários lá vocês encontram vários conteúdos também bastante coisa de química de neurociência de material para professor também e esse aqui é o site do The Best Professor www.thebestprofessor.com.br tá pessoal muito obrigada eu queria agradecer e também parabenizar né pra mim é uma honra tá participando mais uma vez aqui como palestrante desse congresso online eu considero isso também como uma inovação né eu sei que nesse ano nós estamos passando por um momento atípico né por conta aí do Covid-19 e tudo mais e aí eu acho que nós temos que observar também tudo que tá acontecendo como um aprendizado né eu acho que essa questão do Covid também nos mostrou o quanto que é importante a gente dominar essas ferramentas na distância pra que a gente possa não só otimizar o conhecimento mas fazer com que a nossa vida continue né apesar desse momento que a gente tá passando e nisso eu parabenizo aí todo mundo desse congresso agradeço mais uma vez né já é o segundo tive a honra de participar do primeiro tô participando agora do segundo pra mim é um prazer muito grande poder fazer parte dessa equipe de colaborar aqui com as palestras espero poder participar aí mais vezes tá contribuindo mais e realmente essa é a tendência né a gente precisa começar a utilizar essas ferramentas né a distância as tecnologias da melhor forma possível isso sim vai trazer muitos benefícios aí no nosso no nosso processo educacional né a gente tem que ver as tecnologias como uma amiga e o nosso trabalho como professor ele nunca vai acabar desde que você também se adeque a essas mudanças que estão acontecendo assim como qualquer outra pessoa qualquer profissional realmente né precisa se adequar a essa nossa nova realidade pra que a gente possa se reinventar e evoluir cada vez mais tá bom pessoal foi um prazer espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou à disposição pra que vocês possam aí tá conversando comigo tá bom até mais pessoal foi um prazer e aí